Salve, salve o Prêmio Rap TV Aqui quem vos fala é Leal, Esculpe da Machado Muito obrigado pelo convite Então imagine sua alma dentro do meu corpo Não aguentaria nem metade dos copos que eu bebo Imagine as maldades que eu vi Tá mal no seu coração e a extinção Tá no meu sorriso Imagine ter o tempo como inimigo Jovens negros se sentem na candelária Jovens brancos têm surtos psicóticos Vontade de ser favela Eu matarei seu racismo velado Imagine a revolta que eu sinto A cada olhar enojado A cada branco com expressão de medo Eu sinto fome de ganhar dinheiro Mas nojo de ser do teu lado Nunca brilhou meu olho Nariz de branco Atrás de branco enriquece o bolso E patrudum, patrudum Então entre no ritmo da valsa Quem vende não consome E assim seguirá no vice-versa Tô com o fara, acabei de sair do esgoto Você está ouvindo Esculpida Machado Premium Rap TV Covil da Bruxa Vendo o outro lado como um ghost Atrito mesmo sem carne Almas vagas sentem fome Ei, madame, não vou ser mais um jovem negro morto Eu não afundarei no porto Eu não tenho porte E não suporto quem é ginar mancada Sinfonia das balas Desfacinar a rajada Quero pretas do tipo Marta Que me levem até Marte Não vou correr por Nike Viveu, carrego marcas Não passam da barricada Nunca vão alcançar meu auge Mostra se tu é bandido Ou comédia Esculpida Machado, caralho Covil da Bruxa Copo Premium Rap TV Esculpida Machado, porra Blah, 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 blah